Senhor, depois que ela passou, nada mais, será do cheiro que já foi. Leitura da profecia de Amós O Físico Vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos povos da terra, Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos prontos saídas ao trigo, para diminuir medidas, aumentar peso e adotar balanças? Dominar os povos como dinheiro e os humildes como parte de saudade? E para por a venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de chapó, jurou o Senhor, Nunca mais esquecerei o que eles fizeram Palavra do Senhor Graças a Deus Louvai o Senhor Que eleva os pobres 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 Louvai o Senhor 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 Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Louvai o Senhor Senhor, que eleva os pobres. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos todos os céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor, que no alto do céu tem o seu tesouro. Exciplina, apalhar o céu e a terra. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho. Para fazê-lo aceitar-se com os pobres. Aceitar-se com os pobres do seu povo. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. 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 Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos. Antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graça, por todos os homens. Temos que governam e por todos que ocupam altos cargos. Afim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, que se entregou em retrate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo. E fala a verdade, não ligo. Mestre das nações pagãs, na fé e na verdade. É o bordão que em todo lugar os homens façam a oração, perdendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.